E aí pessoal beleza RimaSoloHD aqui com mais um vídeo, se inscreva no canal, ative o sininho para receber todos os vídeos e todas as notificações, obrigado de coração a todos pelo apoio meu pelo carinho rapaziada, e eu quero saber o seguinte, deixe nos comentários os melhores temas, o melhor áudio, o melhor flow rapaziada, obrigado de coração a todos pelo apoio, então bora lá assistir o vídeo. E aí você tá se sexualizando, só pra chamar atenção, efeito, sua modalidade, só que isso é papo e pop, porque eu cheguei com humildade e respeito, isso é o hip hop. Essa é a papo de MC, quando você segura esse mic nessa mão, então vamos rir mais elogia pra quem vê se você é o tal e tapa que é bom. Cante, eu vou falar se é nada demais, e mas agora você não é eficaz, você tá embaixo do meu pé, maior caprião da aldeia, nunca foi capaz. E aí, ô, cê sabe muito bem que eu faço uma rima que é qualificada, viu que perdeu na pendeir a cia, agora quem é a volta que passa por recada, que deve fazer uma rima que é improvisada, sem maldade, viu que perdeu na pendeir a cia, ah, eu vou tentar na sua modalidade. Não, na verdade, por isso que eu lembro, agora que eu te atago, eu tô conhecida como o nevo do buraco negro, hoje em dia o brinquinho vai entrar dentro do meu buraco, meu. Ô, eu sou americano, tá vendo quando eu sou potente? Eu todo tipo de MC que rir de qualquer coisa, eu não me limito a pena, dou uma vertente. Pega sua putaria, suas rimas e vai tomar no cu Você tá ligado, garota, pra você sentir a barata de futeu Você é o supermário, no buraco que você se meteu Pega a putaria e vai tomar no seu cu Tudo bem, rimando, eu já posto Como é que o marido tem burro, você manda ela tomar no cu Eu vou ter que me dar uma viagem pra aquilo que eu posto Oh 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 gold Yeah, 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 yeah Riva a onda, Liga, tranquila e cantezinho Por isso que agora eu vou além Você pode me tomar no cu Relaxa que eu não sou passiva Desde county also Vem, fala pro Danilo, você me deu e eu sou o Danilo Tudo bem, insistiu, insistiu, fica de quarto pra te fazer um filho Ei, você sabe bem, eu sou do Caminho Se eu me roubo no mundo, cante bem do Caminho Eu vou te bater um filho, tudo bem rimando, agora meu amigo eu vou te falar Relaxa, tem ninguém nunca vai engravidar Eu tô aqui, é pedaço na gachatão, furito, irmão, agora eu tô raiz A minha putzão quando eu tô nessa batalha, me gata roxinha que presente, mano, e volta pra casa feliz O que está achando o vídeo, o que está achando o tema, rapaziada Obrigado de coração a todos pelo apoio e deixo nos comentários Qual o melhor MC de 2023? Melhor bate e volta, melhor flow, melhor tema, rapaziada Então, bora lá continuar assistindo o vídeo Eu sou referência da antiga, pulver que escuto o rap E sempre toca no meu coração, pulver o rap Seja o KNJ, ou então vem o bambaca E hoje o boizadinho vai amassar o fio pra chaca Relaxa, tu vai passar de fase É quando a gente se chora igual o Joyce quando perdeu a aze Mano, vou te amassar Referência da antiga, me leva de jogo no time cantar Ele fala que eu sou Joyce, ou que cê fica morto É porque o underground conseguiu chegar no topo Fome para o parceiro, aqui é sem pop Hoje a NASA vai virar um super hip Sabe qual é o engraçado na fase? Não é o super hip hop, mas o super hip hype A favela tá no topo, eles falam na fase A fase do B tem vários favelados de base Não é favelado de base, me refiro em um escubro Se o favelado tá no hype, vindo é jogo que porta o ombro Por isso não é amigo, aqui é um conjunto O WM sobe, o WM sobe, o WM sobe, o WM sobe Quando ele fala, eu falei nessa parada Ele se contrai, diz na rima improvisada Quando olha amigo, grita, pensa pra fazer a manjada E fica pergunta, o arrombado respondeu nada Espero que esteja gostando do vídeo, rapaziada Espero que esteja gostando aqui do conteúdo Todo dia irei trazer vídeos novos aqui no canal O meu slogan AD O objetivo é chegar nos 600 mil inscritos E obrigado a todos vocês de coração E deixa nos comentários o que está achando do vídeo O que está achando do tema Espero que entenda de verdade O YouTube mudou as regras E eu tenho que mostrar meu rosto, rapaziada Obrigado de coração Então bora lá continuar assistindo o vídeo Você só ganhou o terceiro round por você me chamar de branco Nessa sua rima, você só está atuando O preconceito está aí, você só está estampando Mas ele só importa quando está te machucando Não, não me perdi um papo esquisito Você não sabe o que tem vinhozinha, não era eu lírico É que os problemas de meu amigo na traga cidade Através da sua cor começam com a desigualdade Demorou, parceira, eu vou fazer acontecer Eu sou branco, mas eu sou bem mais rico O que eu sei, você está atendendo É, parceira, eu sou raiz Para de olhar para a minha fé e tentar fazer o que eu já fiz Eu não quero fazer o que você já fez Rima do amigo inteiro, aqui, aqui, tu é eficaz Eu vou aqui ficar com a patinha de bolo Mas o gordinho dá pra lá, não vem depulando demais Ô parceira, você está respondendo louco Eu falo bolão, é o que eu não possa Eu sou branco, mas sou pobre, vem da favela A cultura não é sua, a cultura é nossa Eu sou branco, mas eu vou fazer nada O meu irmão, tua mente está atrasada Pelo amor de Deus, eu vou além Que papo de direita, vou falar isso também quando convém Agora eu vou errado em fazer isso Agora eu sou culpado pelo serviço Ai meu Deus do céu, é escrito Comigo é feio, quando você faz é bonito Tudo bem, tudo bem, tudo bem Eu mato mentiroso igual o Pinóquio Eu arrepio e esse desafio é igual o Tóquio Mas tá suave, eu derrubo a sua torre Chegou na base bem suave, tipo sabão dovo Então eu dou um close A batida até parou Mas MC é favela, a capela continuou Então volta DJ do França Que esse MC eu mato e acabo com as esperanças Esperança não vai acabar Ela é a primeira a morrer, a primeira a matar A final das contas é a luz de Jesus Vem a capela contra os criados de Santa Cruz Você é a vontade Essa modalidade não desenrola Fope com a versatilidade Até porque eu paro e penso Minhas palavras sábias realmente devem se escutar em silêncio Muito bem que eu amo como Jesus Mas a sua luz pra mim nada adianta Porque você é cria da batalha do Santa Cruz Mas o peso do meu sombro mostra que minha cruz é santa A cruz realmente tem o quanto amargo Você tá reclamando do peso no seu ombro Se entro para o rap tem que coitar o seu fardo Realmente eu aguento o meu fardo E pelo rap eu sempre dei meu suor Mas quanto àqueles do topo eu sempre aguardo O fardo é que o nosso fardo é fazer dez vezes melhor Eu sou sempre a vida melhor Realmente, pra quem for um ouvinte Eu sou favelado é o seguinte Eu faço dez, quinze E se precisar vou fazer vinte Então a gente vai saber Mas eu tô trabalhando pro meu filho não fazer Amigo eu trabalhei Pelos caminhos trilhei Um príncipe no índice pro meu filho ser rei Príncipe eu ser rei Meu filho vai ser rei A coroa eu conquistei Mas eu quero ensinar o meu filho A ser igual a mim Pra carregar o fardo Pra ser um príncipe do fim Você pode tentar ser o jogador do ano Que se eu tiver no time você vai ficar no banco E se por acaso eu ficar no banco E você entra no jogo no passado meio de campo Só um jogador que não sobe no rig Você tá ligado que aqui não tem desculpa Até porque são os melhores do Brasil E fica do J tá na linha Como eu ia voltar, volta e volta E ia pro deputado jogando você até em linha Eu acho que eu faço seu deputado Mas aqui eu vou deixar o meu legado O Romário já tá aposentado Mas alguém já esqueceu que aconteceu em 94 A gente pode tentar, mas nunca consegue apagar a minha história Tá ligado que agora se pede pro plano, ele é avançado e não deixa pra depois E isso o tempo que vem em 44 e também não vai ser em 2022 Vai entender o operário, em 94 devia a Copa pro Brasil Em 2022 até o Nacional de São Paulo Marcos, você virou um mentirado Prevendo o futuro pra conseguir arrancar grito Na verdade você nunca vai arrumar nada Se for, um cliente for no seu lugar. Eu acredito Son Paulo,от racion que é o Nacional São Paulo vai chegar no final É o que todos os eventos sempre falam Agora um choque nesse foco no final. Tomam no palco Então vamos ver o que vai acontecer Então vamos deixar anotado Não, eu dou sua mãe de nada Mas eu sei o meu sonho, isso é que eu sou predestinado Talvez, se o Cante fosse, aí ele seria um bom mano Tá, vamos ver o Rio de Janeiro, se eu... Ah, peraí, nesse time tá faltando Esse time daqui tá faltando Mas eu não quero nem desafeto 94 também já faltava Mas foi pra final com o Ronaldo e o Bebeto Então hoje pode fazer falta Você sabe que o meu papel é reto Sempre reta, meu time faz falta E também que eu sou um jogador completo Obrigado de verdade a todos vocês Que assistiram o vídeo até o final Deixaram o like, ativaram o sininho E deixaram nos comentários também O que está achando o tema O que está achando o conteúdo Qual os melhores MCs de 2023 Qual o melhor flow de 2023 Com o round histórico Aquele round histórico que você gosta muito Aquele bate e volta que pegou fogo E você achou incrível, rapaziada Obrigado a todos vocês Rumo aos 600 mil inscritos Rimas do HD aqui Tamo junto, é nóis, falou